Vamos lá, preciso passar algumas orientações para vocês, tá bom? Primeiro, quero dar bem-vindo para todo mundo, porque essa é a nossa primeira aula de artes. Eu estava morrendo de saudade. Eu também, estou com muita saudade de vocês. Então, vamos lá. Eu soube de chegar na padaria. Deixa a tia Renata falar uma coisa para vocês. Nós temos, três, seis, nove, doze, onze participantes, né? São treze, são treze. Sofia, solta a sua ideia um pouquinho, amor, para a gente fazer a nossa aula. São treze, tia, são treze. Isso, são treze. Você já conhece? Não, tem treze comigo. Vamos lá, tia Renata. Ó, o pessoal está entrando. A Renata vai explicar algumas coisas para vocês, para a gente começar a nossa aula, tá? Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu acredito que já está tranquilo para vocês, porque vocês estão tendo aula de outras matérias também, que é a questão do falar, tá? Então, assim, para essa questão do falar, todos os microfones estarão bloqueados. A gente vai estar fazendo toda a leitura do livro, eu vou estar colocando o livro na tela, vou estar compartilhando com vocês o livro, para ficar mais fácil, ok? Então, quem não está com o livro vai conseguir ver, nós vamos fazer alguns resumos do que a gente fez e a atividade da aula passada. Então, quem já está com o livro, pega, por favor, já deixa aí em cima da mesa, que a gente vai começar a fazer as atividades com ele. Isso, Davi, isso aí. Vou dar dois minutinhos para pegar. Aí, deixa eu ver aqui. Paulo, Davi está aí, Melissa, tá. Um, dois, quatro, cinco, cinco. Giovana entrou. Olha só. Aí, olha só, pessoal, como eu estou vendo todo mundo, como dá para ver todo mundo, na hora que a Tia Renata fizer uma pergunta, eu vou estar falando o nome de vocês, tá? Eu vou seguir a ordem alfabética, para ficar mais fácil, tudo bem? Sim. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. E páginas? Nesse momento, todo mundo vai ficar com o microfone desligado. Combinado? Tá bom. Tá bom. Vocês vão fazer sinais para mim. Assim, se estiver ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo? Sim ou não? Sim? Tudo bem. Agora, eu vou compartilhar com vocês a tela do livro. Então, quem tem o livro, já vai poder fazer. Peraí só um instantinho. Tá dando para ver a tela do livro, sim ou não? Vamos lá, então, pessoal. Vocês vão abrir... Deixa eu só verificar essa página. Vocês vão abrir aí na unidade 2. Aqui no meu livro, tá como página 70. Unidade 2. Agora, eu vou liberar o Davi, pro Davi fazer a leitura. Vai, Davi. Pode fazer a leitura, por favor. Unidade 2. Unidade 2. Gente. Deixa eu ver aqui a página, para poder te falar qual que é, amor. Peraí. 71 é a página. 71. Isso aí. Peraí. Deixa eu colocar aqui na tela de novo. Gente, quem não tem o livro, pode acompanhar pela tela, tá? Tia Renata está colocando aqui a tela, para ficar acompanhando pela tela quem não pegou o livro. Pode ler, Davi. São muitas formas que encontramos de nós. Comunicações por meio de arte, por exemplo, os movimentos... Os movimentos... Os movimentos de nosso corpo podem mostrar que estamos empolgados ou chateados, Dependendo da melodia de uma música, nós sentimos mais leves ou amedrontando-os. E ao nós experimentamos um autorretrato, pudéssemos dizer muita coisa, muita, sobre quem somos. De outra forma, uma recordação sobre algo que não pensamos, pode virar a nós recoteiros. Para uma peça de teatro de bonecos, tudo isso, porém, desesperadamente apenas o que a arte significa... A seguir, vocês encontram algumas dos vários caminhos aos quais a arte pode nos levar. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu dar multe aqui no Davi. Então, vamos lá, gente. Olha só. Nesse capítulo agora, nessa segunda parte do nosso livro, a gente vai estar falando exatamente dos movimentos do corpo e o que o corpo quer dizer. Eu fiz um videozinho para vocês, para quem assistiu o vídeo, E eu fiz uns momentos assim, que eu ia fazendo alguns movimentos e vocês iam... E vocês iam... Pode falar, Davi? Eu vi esse vídeo. Ah, legal. E vocês iam falando para mim o que vocês estavam falando... O que eu estava fazendo e que sentimento eu estava expressando. Então, a gente está fazendo exatamente sobre isso. A gente está trabalhando os movimentos e suas relações com o que sentimos e com o que pensamos. O que o nosso corpo quer dizer? Isso daí, pessoal, é uma forma de arte. Por quê? Quem já... Levanta a mão. Quem já assistiu cinema mudo, filme de cinema mudo? Que não tem voz, nem tem ninguém falando, que é só movimento. Pois é. Esse cinema mudo, ele mostra exatamente isso. Através das expressões, as pessoas, elas conseguem dizer o que realmente querem passar naquele momento. Então, a arte dentro do cinema mudo é exatamente assim. Ok? Próxima página, página 72. Nós vamos agora entrar no capítulo 6. Vamos lá. Felipe, você lê para a gente, por favor? Aham. Vamos lá. Os movimentos e suas relações com o que sentimos e pensamos. Os movimentos estão presentes em nossa vida o tempo todo. Durante o dia, fazendo movimentos quase imperceptíveis. Como o piscar dos olhos e também movimentos muito amplos. Os movimentos podem expressar depois de uma noite bem dormida. Os movimentos podem também expressar o que sentimos. Quando estamos tranquilos. Quando estamos tranquilos, caminhamos devagar para ir de um local a outro. Se estamos com pressa, é provável que caminhamos de forma rápida. Se somos tomados por algum sentimento, nosso corpo pode demonstrá-lo de várias formas, formas como por meio do riso, do choro ou de outras expressões. Isso aí. Então, é exatamente o que eu estava falando para vocês, a questão da expressão do corpo. Oi, tia, eu não vi um filme mudo, mas eu conheço. Do Charlie Chaplin. Isso, isso aí. De Charlie Chaplin. Eu acabei não falando do Charlie Chaplin. Tia, eu não achei o livro. Você não achou o livro? Você está conseguindo acompanhar na tela que a tia está colocando aí? Que está compartilhando? Então, tá bom. Você vai acompanhando, tá? Pode falar, Stephanie. Oi, tia, eu já vi um filme mudo, mas eu não gostei muito. Mas ele é legal, só que eu não lembro o nome. Ah, então tá bom. Depois, quando a gente estiver na sala, a tia vai fazer toda a recapitulação do que a gente fez, resumo. E eu vou estar colocando para vocês alguns vídeos de cinema mudo para a gente estar vendo essa questão de expressão corporal. Tá bom? Vai, Cecília. Peraí, Cecília. Peraí. Uai, Cecília. Acho que você bloqueou aí. Eu não estou conseguindo te desbloquear daqui, não. Aí, vai. Pode falar, Cecília. Eu já vi o Mr. Bean do meu avô. Isso aí. Mr. Bean também. Dá para expressar bastante. Agora, pessoal, vamos para a página 73. Na página 73, a gente vê aí expressões de dança. Tá vendo aí? Então, nós temos expressões de dança, de brincadeiras e de esportes. A gente, olhando para a imagem, mesmo sem ouvir nenhum som, a gente consegue saber o que cada um está fazendo. Agora, é o seguinte. Como? Ah, deixa eu ver se está todo mundo aqui na tela que eu vou fazer uma brincadeira agora. Peraí. Só que a nossa brincadeira vai ser a brincadeira no silêncio, tá bom? Peraí. É, uai. A gente está falando de corpo. Não tem como ficar conversando. Peraí. Nós vamos fazer agora uma brincadeira no silêncio. Deixa eu ver se está todo mundo aqui na minha tela. Vou fazer a chamada e vocês vão me dizer se está faltando alguém, hein? Peraí. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Está faltando gente aqui na minha tela. Ó. Letícia, peraí. Vamos lá. Alice. Cadê a Alice? Faltou. Alice não está aqui. Cecilia. Cecilia. Cecilia está ali. Davi. Estefani. Cadê a Estefani que estava aqui agora? Aqui. Giovana. 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 Ah, aqui. Lara. Lara. Lavínia. Lavínia. Leandra. Luiz Felipe. Aqui. Maria Eduarda. Ali. Maria Sofia. Daí. Melissa. Aqui. Paulo Davi. Aí. Pietra. 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 Sofia. Sofia está ali. Sofia. Sofia não está, não. Sofia está ali. Tiago. Tiago está ali. Tiago. Esqueci alguém? Ok. Então, olha só. Não tem coisa melhor do que o tema da nossa aula está pedindo. E esse monte de microfone mutado. Ok? Só que agora é o seguinte. Eu vou dar uma direção e vocês vão fazer no rosto essa expressão. Vamos lá? A palavra é tristeza, raiva, preguiça, alegria. Saudade. Saudade. Como é que a gente mostra a saudade? Saudade. Saudade. Ah! Uma outra expressão que a gente vai ter que usar muito, né? Abraço. Isso! Muito bem. Então, olha só. Essas são as expressões e a forma que o nosso corpo fala. Agora, eu passei para vocês uma atividade lá no Alunos Book e essa atividade eu vou... Quem fez pode isso, pode pegar por quê? A tia Renata vai falar atividade e depois vai abrir cada microfone para poder dar as respostas, tá bom? Então, peraí. Peraí que eu vou... Eu vou fazer as perguntas. Atividade de vocês. A tia Renata vai falar atividade e depois vai abrir cada microfone para poder dar as respostas. Isso! Vamos lá, então. A nossa atividade... Ela mostra os movimentos. Então, assim, para quem ainda não fez, para quem ainda não fez, vai dar tempo de fazer, vai dar tempo de fazer, para a gente poder fazer a correção. Stephanie, você está mostrando o que fez, Stephanie? Como? Eu fiz no papel, mas depois eu achei e fiz no livro, tá? Isso aí, meu bem, isso aí. Então, vamos lá. Para quem não fez... Isso, Tiago, Vi. Você fez na folha também, né, Tiago? Sim. Isso. Pessoal, quem fez na folha e depois pegou o livro, pode colocar a folhinha dentro do livro, que quando a gente retornar para a sala de aula, eu vou estar pegando tudo. Fala, Lavinia. Ô, tia. Eu não sei acessar o aluno's book. Aluno's book? Você não sabe? Não. Eu acho que a escola mandou uma senha para a sua mãe. Eu acho que deve ter mandado. Podia depois pedir, Lavinia. Você está sem livro? Eu estou com o meu livro aqui, só que eu não sei acessar o aluno's book. Ah, não, meu bem. Precisa, não. A tia acessou o aluno's book só para quem... Aluno's book não, o SAS. O aluno's book, você acessa para ver a sua atividade. Você não está conseguindo acessar? Eu não sei. Mas a sua mãe sabe? Não sei se ela sabe. Eu acho que deve estar sabendo. Eu acho que está fazendo. Você está fazendo as outras atividades que as professoras passam? Que a tia Maísa passa? Pelo aluno's book? É. Não. Você não está fazendo as atividades? É aí na aula eu estou fazendo. Tá. Mas é pelo aluno's book que está vindo. Então, vamos lá, gente. Primeira pergunta. Espera aí. Fala, Tiago. Tchau. Como? Tia. Hã? No final do final da aula você mandou a música da Xuxa que você mandou pelo aluno's book? Mando. Pode deixar que eu mando. É legal. Eu vou colocar para vocês no final essa música, tá? Vocês gostam, né? Então, vamos lá. Mas aí, para isso, para ter música da Xuxa no final, tem que fazer tudo direito, hein? E, ó... Rapidinho. Rapidinho. Vamos lá? Giovana, senta. Vamos começar? Vamos lá. Então, olha só. A nossa atividade... Espera aí. Nossa atividade da página 74. Ela se refere a essa imagem que está na tela. Todo mundo vendo a imagem? Isso. Primeira pergunta. Qual forma os dançarinos, em sua disposição, representam no espaço? Que forma que eles estão? Vou liberar aqui um de cada vez. Lavine, a sua resposta. Estão em círculo. Em círculo. Muito bem. Pietra, a sua resposta. Eu também coloquei um círculo. Muito bem, Flozinha. Isso aí. Stephanie? A tia, para mim, isso parece mais um quadrado do que um círculo. É círculo mesmo. Ah, tá. Colocou círculo ou colocou quadrado? É quadrado e círculo, porque eu não sabia quantos vezes que é. Não. O quadrado não. Pode tirar o quadrado. É círculo mesmo. Cecília, sua resposta. Círculo. Muito bem. Paulo Davi? Eu gostei. Uma roda de estiranda, que eles estão. Isso mesmo. Legal. Muito boa sua observação. Isso aí. Uma roda. Muito bem. Giovana? Eu coloquei em círculo. Em círculo. Tiago? Círculo. Leandra? Em círculo. Ok. Luiz Felipe? Um indiang. O que que você colocou? Um indiang. Tá parecendo um índio pra mim. Um índio? Mas o que que parece um índio? As pessoas? Não é um índio. Parece um índio. É um indiang. Eu não tô entendendo. Tá cortando a... Tá cortando a... A voz. E agora? Tá melhor? Melhorou. Vai, fala. Um círculo. Isso. Duda? Um círculo. Uhum. Lara? Vai, Lara. Fala. Círculo. Muito bem. Davi, pode falar. Círculo. Ô, tia. Peraí. Fala, Davi. Eu coloquei círculo. Mas você sabia que o enzo ganhou o campeonato? Quem? O enzo ganhou o campeonato. Que bom. Muito bom. Sabia, não. Que bom. Legal. Sofia, você. Peraí, Sofia. Sofia, eu acho que você clicou no mudo aí também. Peraí. Peraí que... Ó, não tá saindo um som, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Melissa, pode falar. Ah. Hã? Os dançarinos estão pra... Sim, foram uma roda de ciranga, cirandinha. Roda de ciranga, cirandinha. Muito bem. Letícia, pode falar o seu. Tia, tia. Tia, eu não fiz. Aí eu... É que eu não achei... Eu tentei procurar o livro. Aqui a mamãe fez faxina. É que eu tive que sair e depois voltar, porque eu não tava conseguindo clicar no botão. Ah, tá. Mas aqui... Você fez essa atividade que a tia Renata tá passando? Não. É que eu não... É que... Ai, Maria! Para de me machucar! É que eu olhei no Facebook e não vi a atividade que você passou. A tia Renata deixou em anexo a atividade. Tá? Não vi nada em anexo. Então, faz o seguinte, pega, por favor, uma folha que conforme a gente for dando a resposta, você vai anotando e depois você coloca no seu livro, tá bom? Tá, mas primeiro eu tenho que tentar tirar a Maria do meu burrinho. Vê se alguém consegue... Vê se alguém consegue ficar com a Maria por esse período que você vai estudar. E a mamãe tá trabalhando e papai saiu de casa. Ah, então tá bom. Tá joia. Aí, pega uma folhinha, tá bom? Letícia. Sua vez, Letícia. Círculo. 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 Ok. Vamos lá. Pergunta número... Pergunta número um, letra B. Que movimentos podemos perceber na cena? Responde, Lavínia. Qual o movimento da cena, Lavínia? Eles estão pulando. Uhum. Dois de cada vez. Isso. Muito bem. Pietra. Eu coloquei dança. Isso aí. Eles estão dançando. Alguns estão saltando, né, Pietra? Alguns estão pulando. Outros estão se esticando. Tá bom? Então, acrescenta aí. Você colocou dança. Você pode colocar dançando, pulando. Você pode colocar dança. Pode colocar dança e pulos. Tá bom? Coloca dança. Completa aí. Você colocou dança. Aí você coloca e pulos. Estéfane? Coloquei. Tem quatro pessoas pulando e elas estão dançando. Mas não sei se você apaga dançando, porque a Pietra também colocou, mas vou deixar. Tá bom, então. Pietra, você tá com dúvida ou tá conseguindo fazer? Sim, tô conseguindo. Tá conseguindo? Tá bom. Então, tá bom. Qualquer coisa, você levanta o dedo, tá? Cecília. Eu botei salto e danças. Muito bem. Paulo, Davi? O quê? A letra B. Qual o movimento? Eu coloquei. Eles estão dando pulos. Pulos. Isso aí. Giovana. Eu coloquei assim. Eu coloquei pulos. Isso aí. Tiago. Tiago. Eu botei andando, eu pulando. E também o Davi falou errado. Ele não ganhou o campeonato. E faltou. Aí, os dois ganharam 60 treinos na... Ah, o negócio de sócara lá. Ah, então tá bom. Tá joia. Leandra. Dançando e pulando. Isso. Beijo, tia. Luiz Felipe, vai lá você. Eu coloquei... Eles estão segurando as mãos um do outro e estão dando saltos. Muito bem observado. Isso aí, Luiz Felipe. Duda. Eu coloquei dançando e pulando. Ok. Lara. Vai, Lara. Sua vez. Eu botei dando a mão e pulando. Muito bem. Isso aí. Letícia. Dois estão pulando e os outros estão dançando. Muito bem observado. Davi. Uns estão dançando e outros estão pulando. Muito bem. Sofia. Ai, tia. Pera aí. Vai, Sofia. Você já respondeu, né, Sofia? Pera aí. Eu... Tô ouvindo pra depois... Depois escrever. O que, amor? Tô ouvindo pra depois escrever. Tô ouvindo pra depois escrever. Tá. Vai escrevendo, então, enquanto isso. Tá bom? A imagem, Sofia, é essa que a tia Renata colocou na tela. São essas pessoas aí. O que que eles estão fazendo? Qual é a forma que eles estão se mexendo? Tá bom? Melissa? 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 Pera aí. Melissa? Eu acho que saiu da sala. Pera aí. Oi, chegou. Vai lá, Melissa. Não sai, não. Vai, Melissa. Responde. Eu estou pensando porque... Minha mãe mandou arrumar minha bolsa. Ah, então tá bom. Vai lá. Letra B. O que que você colocou? Eu não fiz nem na folha e nem no livro, porque não entregaram o livro quando eu fui buscar. Tá, mas você consegue fazer agora? Pega uma folha, por favor. Faz igual a Sofia tá fazendo. Pega uma folha. Aí, conforme eu for mostrando a imagem, for fazendo as perguntas, aí você vai respondendo e depois você coloca na... Coloca no livro. Vamos lá? Agora, eu vou fazer a última pergunta. E depois, se der tempo, eu vou colocar aquela música da Xuxa. Aí a gente vai ter nossa aula legal. Tá bom? Nosso tempo legal, que aí vocês... Não, Tiago, ainda não chegou a hora. Vamos lá, hein? Terceira pergunta. Letra C. Que tipo de sentimento ou sensação os dançarinos parecem expressar? Começando, Lavínia. Felicidade. Felicidade. Pietra. Alegria. 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 Cecília. Alegria. Muito bem. Paulo Davi. Olha, tá parecendo que eles estão com uma cara séria. Mas qual o sentimento que eles expressam? O que eles estão expressando? Qual o sentimento que você observa aí? Alegria. Alegria. Vai, Giovana. Vai, Giovana. Alegria. Ó, só tem que tomar cuidado no seguinte, pessoal. Pra todo mundo não ir na mesma resposta e, de repente, não observar a imagem, tá bom? Vamos lá, Tiago. Leveza. Hã? Leveza. Leveza. Muito bem. Duda. Alegria. 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 Letícia. Alegria. Stephanie. Alegria. Oi, Tia Alegria. Mas mesmo se eles estivessem com a cara séria, eu acho que eles estão felizes. Porque quando eu apresento no final do ano, na dança de ginástica, eu fico com a cara séria, eu fico essa de sorrir. E é uma coisa legal de mostrar, porque, igual o Tiago falou, tá mostrando leveza, né? Não tá parecendo um movimento pesado, né? Não é nada assim que eles estejam, tipo, cansado, alguma coisa assim. Eles estão mostrando leveza. Gostei. Isso aí. Davi. Alegria. Alegria. Sofia. Alegria. Muito bem. Melissa. Alegria. Ok. Luiz Felipe. Olha, eu coloquei, eles parecem tão bem concentrados e estão se divertindo. Muito bem. Isso aí. Bem observado. Leandra. Felicidade. Felicidade. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Nós fizemos, nós corrigimos a nossa atividade. Na nossa próxima aula, que vai ser na semana que vem, a tia Renata vai colocar no alunos book o que a gente vai fazer na aula, tá? Então, assim, a gente vai estar seguindo as páginas. O que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem estar anotando e na hora da aula a gente vai tirando as dúvidas, tudo bem? Vai lá, Vínia, pode falar. Sim, mas e se eu não conseguir ainda acessar o alunos book? Aí eu faço a aula de novo? Vê com a sua mãe, como é que tá fazendo pra poder acessar? Tá bom. Ou pede pra ela, na verdade, ligar pra escola. Bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Todo mundo em pé. Andar devagarinho? Vamos lá, hein? Peraí. Andar devagarinho? Puxa. Todo mundo em pé. Ah, tá. Não tem muito espaço aqui, não, mas, né? Vocês vão fazer tudo que a música pedir, combinado? Oi, tia. Oi, amor. Não tem problema, eu tô usando o fone de ouvido e o fone, eu não posso chegar muito pra trás. Porque senão eu acabo assistindo. Mas tira o fone, pode tirar o fone que você vai ouvir a música. Tira o fone do computador e o fone do seu ouvido, pra você ouvir a música e fazer. Vamos lá, hein, gente? Vamos lá, hein? Peraí que eu tô colocando aqui. Tá todo mundo vendo a tela, sim? Ok. Peraí, deixa eu mexer no volume aqui. Peraí que eu vou voltar a música. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Sim, mas tem que tirar o fone. Não tem isso, não. Você não vai ouvir a música. Não vai ouvir a música. Não vai ouvir. A tia mandou a gente dançar a música. Como que eu tô fazendo a música? Olha só. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vocês estão conseguindo ouvir, sim ou não? A tia. A tia. A tia. Então, peraí. Sem o fone. Você não consegue ouvir, né, Labilha? Eu consigo. Então, olha só. Eu consigo. Consegue? Ah. Só que sem o fone não dá pra ouvir. Ah, entendi. Tá bom. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Quem não está ouvindo, coloca o fone e vai ter que fazer todo o exercício sem sair do lugar. Quem tá ouvindo pode ficar sem fone e sair do lugar. Combinado? Fala, Luiz Felipe. Eu posso? Eu não tô conseguindo ouvir. Eu não tenho fone. Não tá conseguindo ouvir? Eu não tenho fone. Ah. Não tá conseguindo ouvir. Aumenta o seu volume, Luiz Felipe. Aumenta o seu. Tia, eu posso colocar no computador ou eu sem colocar. Tá. Gente, olha só. Quem não tá ouvindo pode ser a questão do... Pode ser o volume de vocês aí, tá? Chega o volume mais máximo. Tá. Coloca aí. Giovana conseguiu? Não. Não conseguiu. Não tem lugar de colocar o filhinho do negócio aqui. Mas você também não tava ouvindo a música? Não. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar a música enquanto vocês vão mexendo aí, tá? Vamos lá, hein? Quando chegar na sala, a tia Renata vai colocar essa música de novo, tá? Eu não tenho fone de ouvido. Pra quem não tá ouvindo, eu vou falar, hein? Agora eu vou andar devagarinho, devagarinho, devagarinho. Agora eu vou andar abaixadinho, abaixadinho, abaixadinho. Agora eu vou andar bem lá no alto, bem lá no alto, bem lá no alto. Agora eu vou andar batendo o pé, batendo o pé, batendo o pé, isso. Agora eu vou andar de marcha a ré, de marcha a ré, de marcha a ré. Batendo a mão, batendo a mão, batendo a mão. Tia. Mão no chão, mão no chão. Tia. Oi, amor. Eu tenho fone, mas não dá pra mim dançar. Você tá ouvindo a tia falando? Tô. Então segue aí que eu vou te dar as instruções, vai lá. Agora eu vou andar devagarinho, devagarinho, devagarinho. Agora eu vou andar abaixadinho, abaixa. Isso. Prepara pro alto. Agora eu vou andar bem lá no alto. Anda no alto. Anda batendo o pé, batendo o pé, batendo o pé, batendo, isso. Agora eu vou andar de marcha a ré, de marcha a ré, de marcha a ré. Batendo a mão, batendo a mão, batendo a mão. Mão no chão, anda com a mão no chão. Eu vou andar que nem um avião. Aê! Muito bem, pessoal. Olha só. A nossa aula acabou. E na próxima aula, nós faremos... Peraí, deixa eu liberar os microfones, porque eu quero dar tchau pra vocês. Eu quero ouvir a voz de vocês também. Tô liberando os microfones pra dar tchau, tá? Tchau! Tchau! Oi, gente, vamos fazer... Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Até a próxima aula! Tchau, tia! E olha só o biscoito que eu tô comendo! Tchau! 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 Tchau, Lovinha, tchau! Tchau, Tessinha! Tchau, Tessinha! Tchau, Tessinha! Tchau, Tessinha demais, tchau! Tchau, Tessinha! Tchau, Tessinha! Tchau, Leandro! Tchau, Davi! Ô, me! Ô, me! Ô, me! Depois você liga pro sal da minha mãe. Tchau mais tarde, porque agora ela não tá aqui no escritório. Tá bom? Pra gente conversar. Tudo bem. Você joga Roblox? Mel, 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 você joga Roblox? Pode, né? Não! Depois você me fala, depois você me fala o nome pra gente se encontrar. Eu tenho um monte de pets no Opte, no Opte, no Opte do meu pai. Mel Morelos. Mel Morelos, tá. Mel Morelos. Tá. Lavinia. Lavinia. Não apareceu. Acho que tá. Falou fechar. Fechar de... Lavinia, o meu nome é Melissa Underline... Mel, ô, mel, ô, mel, meus nomes no Roblox. É... Lavinia 2402 e ZZ, 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 Z-Z, A-A-A-A, Cristal. Bavínia, acho melhor eu te falar o meu nome mais fácil É Melissa Underline Morello Ou Melissa Underline Morello Peço dois Melissa Underline Line Morello Ou Mel Underline Morello Mel Underline Line Line é com Y? Não é, é um tracinho, eu acho assim Não lembro Underline Morello Ou Mel Underline Morello Eu vou Mel Underline Morello Assim, olha Mel, você quis dizer? Peraí Mel Underline Morello Sim Oi gente A ONU já acabou? Mais alguém joga? Mais alguém joga Roblox? Não A gente ainda tá aqui? Não Não vai acabar Não tem como saber Tá bom, mas outro dia você me fala seu nome pra mim anotar e também virar amigo Porque se virar amigo tem um chat privado e pode jogar junto quando quiser Tchau Gente, meu Deus Gente, meu Deus, só tem nós três Só tem nós três Só tem nós três mesmo Só tem nós três mesmo Eu tô tentando sair Meu Deus do céu Tá gravando Sabe o que que é o bom? O que? Que... A gente pode começar Ah, agora só tem eu e a Mel Agora só tem o Mel Vamos conversar sobre o que? Ai, deixa eu te falar, Mel Ah, Mel Mel, eu tenho muito pet stand-up Muito No só do meu pai, só Eu tenho até um rato, só no El Dourado Eu tenho... É bom que a gente não precisa... É bom que eu não preciso ligar pra sua mãe É mesmo Mas eu vou ligar Eu tô gravando Mas eu vou ligar Depois Eu vou fazer um copo de limão quando acabar Sério? Olha aqui, eu tava tomando Fanta-uva Comendo uns... Uns... Uns palitinhos de... Quer comer biscoito? Só me dá Um biscoito Um que tem um biscoitinho assim Por dentro Que aí Por fora tem Eles mergulham assim no chocolate E também esse daqui, ó Cadê? Aqui, ó Esse daqui, ó Peraí Do Piracanjuba Já vi Eu tava vendo desde o começo da aula Sério? Agora tem menino Treloso Quer comer biscoito? Só me garota Morango, chocolate Os doces Ai, tia Quem será que... Você que tá... Você que tá me comando? Vamos conversar no chat? Não sei, gente Bora ver se tem o chat Eu vou ver Claro que tem Ai, a tia A tia desabilitou o chat Que sem graça Sem chat Tá sem graça Sem chat Hã? Tá Ô, Mel Vou apertar aqui no X Fechou Aí Peraí, Mel O que que acontece Se eu apertar Nesse quadradinho? Vou fazer um teste, hein? É, Mel Vai aumentar Ei, meu Eu tô comendo chiclete também Ainda sobrou isso Ah, guarda pra mim Toma Ai, ai Eu acho que eu vou guardar pra você Pra quando a gente... Quando acabar a quarentena O que que você disse no chat? Meu chat Meu chat Tá Desabilitado Tá vendo o chat, Marcel? Ah Nove Nove Ih Eu não Eu não posso escrever Mas eu posso ver O que que estão escrevendo Vou guardar aqui Vou sair desse De chat Que chega de chat, né? Peraí, eu tô terminando de escrever Hã? Eu tô terminando de escrever Uhum Claro Exemplo Eu já tô acabando Pra escrever um texto enorme pra você ler Um texto? Um texto Só não é um monte de... Sei lá o quê, né? Porque tem gente que fala em umas línguas Assim, ó Sai pensando um monte de botão só Língua abelha, Lavinha Ah, língua abelha Você é a dona do negócio agora? Já que a gente já saiu? Agora eu sei que é a dona, será? Foi você que desabentou o chat Foi você que desabentou o chat Deixa eu ver Deixa eu ver em recorde Please Recorde Permission For A Dime Hust Ai, ai Tá escrito isso mesmo Ó, mãe A parte boa é que eu tô conversando com a Lavinha A parte ruim Você sabe o que? Que a gente tá sendo gravada Tá gravando pro YouTube Só tem a gente Só tem a gente Todo mundo saiu do negócio Só tem a gente Olha aí A mesa que eu tô aqui tá uma bagunça Bora ficar escrevendo nomes diferentes? É como? Como que bota nome diferente? A gente vai lá no participantes Epa, eu que tô gravando Me para de gravar esse negócio É